Salve, muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Compilado de melhores jumpscares do Mr. Guinness. Bom, é do canal Leo Not Player. Bom, eu não sei se esse daqui é o nome do canal do Mr. Guinness, eu não sei o que parece que é ele, mas eu estarei vendo com vocês naquele mês que a gente sempre vai entender essa parada aqui e ver os jumpscares do cara, do brabo, de uns que participa lá do Playstation, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Reites, a poderosa Black Shark está aqui, ó. Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita a vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem relação ao cinema, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bora! Alexandre Maria! A compilagem de melhores jumpscares do Mr. Guinness. Tá, bora ver essa parada aí. Não, acho que não é o canal dele. Deve ser o canal de outra pessoa que pegou alguma... Ai, seus Hermes, como vocês estão? Não posso olhar para trás? Ah, posso olhar para trás. Ai, caralho, quase que eu morri. Que jogo é esse? Tá, tá, está tarde. Eu deveria... Red mama. Eu devia mamar a cabeça? Que isso? Coisa, alt, shift... Ai! Que susto, cara! Cara feia do caralho, parece um dinossário. Coisa horrorosa. Eu afundei porque eu fui olhar para trás para ver o cara que estava lá, mano. Ah, esse jogo aí é aquele... Cara, onde eu vi esse vídeo? Eu acho que eu vi foi no... Pô, não estou lembrado agora, não sei se foi no Golarte, falando sobre esse jogo aí. Que é um jogo de um cara que parece que matou alguém, mas aí ele meio que fica num limbo ali, ou numa espécie de purgatório, algo do tipo. E aí ele tem que meio que fazer algumas missões, e relembrando algumas coisas, até ele lembrar, ou relembrar, que ele matou alguém, não sei se foi na estrada, não sei se ele atropelou alguém, sei lá. Uma parada assim. Pô, é sinistro, mano, esse jogo aí. A história desse jogo, sei lá. Seguindo? Olha lá. Mas, gente, que jogo perturbado, velho. Caralho, é minha mão, vocês viram? Estava toda carcomida, velho. Cruzes! Meu, é perturbador mesmo esse jogo, cara. Para, para, para! Ah, porra, caiu de novo. Tem como eu empinar, dar um grau? Eita! Ali, de, 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 cinco. Ia, ia! Por quanto tempo eu tenho que durar nisso? Agora vai vir ela. Três, dois, um, agora. Andando de... Nossa, eu já caí duas vezes fora da pista, já, velho. Péssimo. Mano, socorro. Meu Deus. Ai, mano. Ai! Opa, poxa! A impressão minha é se toda ela está sempre diferente, a plaquinha. E eu só reparei agora. Não! Não, eu tenho medo de usar radar. Mano, que isso? O comedor de cu não perdoa ninguém. Oh, shit, my mother. Pera, funcionou! Eu fui de E e... What the fuck? Tinha um X na parede. Agora ele começa a se fantasiar do negócio azul, velho. 200. Que isso? Mano, mano, o que eu tenho que fazer? Pô, ele fica igual a mim, cara. Também, quando eu fico sem saber o que fazer num jogo, é igual, mané. O que é isso? Oxe, acho que música é essa, mané. Foda aqui com isso! Nossa, eu não quero jogar isso, mas nunca! Nunca! Caralho! Ai! Mano, vou morrer. Oi, meu chapa. Puta que pariu! Nossa, não dá. Caralho! Pelo amor de Deus, muito fácil, Enigma, mano. Muito difícil. Nem pra... Cara, a fenda não... Feminade? What? What the fuck? Que por... Caralho! Caralho, tamanho desse cu! O cu! Mano... Ah! Ah! Não gostei, não gostei, não gostei, não gostei. O jogo tava legal pra caralho, agora tá esse cu! Ah! Nossa, eu não sei nem pra onde eu tô indo, caralho. Que agonia. Não, não gostei, velho. Mano, que su... Mano, que su... Jorge, Jorge! Socorro! Mano! Que que foi isso? Holy Jesus! Meu Deus, eu só tô num cagaço. Eu não lembro quem mandou, eu sei que foi um dos membros do canal que mandou isso aí. Salve, inclusive, mas... Você quer que eu morra do coração, né? Só pode, né? Caralho, velho! Mano... O gringo tem uma fixação por leite, né, velho? Antes de... Então eu vou jogar de novo... Você está perdido? Ah! Ué, jogo! Que isso? Amor, mocha! Oca, oca! 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 Quando que eu vou saber? Que é seguro abrir uma porta, mané? Não vou saber, né? Mas... Simplesmente vai. Vai o olho... Meu nome! Ih! Alguém tem aí um pouquinho de leitinho? Qual é, mané? Qual é? Se isso aqui virar clipe, banido. Caraca, bicho. Mas aí é muito perto, né? Ele está aqui. Foda-se. Ah, mas porra! Mano, do nada, mané. Mano... Tem uns lápis de cor pra lá... Não, 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 Guilherme, não. Ah não, Guilherme, não. Tá bom, não quero que você abra de novo isso aí, por favor. Vale derrubar tudo aqui. Pô, moleque, já sai entrando aqui, me deu outro susto, cara. Meu Deus. Outra coisa colorida. Ai, ai. Ai, ai, ai! Nossa, mano! Ahn... Que isso? Meu Deus! Pra que, mané? Pra que isso? Caraca, que violência, mano. Abriu. Tamo bem. Tamo bem. Tamo lá, mano. Que que eu tenho que fazer, cara? Mano... Que que é isso? Eu vou morrer. Bolsonaro quer comer meu cu. Como? Santa Madre, é nóis. Pega aqui o negócio... O que é isso? Pra que, mano? Meu Deus! É chuva de emoji, virou grupo da família do WhatsApp! Ai! Ai, mas pera aí que eu voltei pra cá, calma. Ih, caraca! What the fuck, mano? Não! Espera aí, eu vou morrer! O que? Não! É aqui, é aqui, é aqui! De Deasy Peasy! É que o que é isso, mano? Que que é isso? Agora pra fechar com chave de ouro, ahn. Caraca, olha esse corredor, mané. Você tá maluco! Ah, dá pra acender as luzes, que bom! Que é isso? Muito obrigado mesmo Até uma próxima Merda, mané Que isso Desde já quero agradecer a todos os membros do canal Por estarem contribuindo com o meu trabalho É sério, o que vocês tem feito por mim Tem me ajudado demais E se você ainda não é membro desse canal Torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados E também fazer parte do nosso grupo do Whatsapp E talvez outras coisitas mais Um salve a todos do Agente Negão Valeu Bom, tá aí gente Esse aí foi o canal do Leo Notch Player Bom, não sei se é o canal dele Ou se é o canal de outra pessoa Que pegou aqui pra fazer os cortes dos vídeos dele da live Mas mesmo assim foi muito da hora E esse último aí foi meio que bruxando Tipo, a gente tava esperando aquela atmosfera de terror Tudo escuro e tal O cara vem correndo com aquela coisa que ele cheia de terror Ou eu me... Assim, mesmo que seja clichê Ainda me dá um nervoso O cara vai e tropeça e cai no chão em bum Acabou Pô, que merda é essa, mano Pô, no estilo de edição dele também me lembra o meu Eu gosto de estar desse jeito assim também Fazendo alguma zoeira e tal Quando dá, tá ligado? Eu acho muito da hora Eu achei maneiro, cara E o susto aqui realmente dos jogos foram bravos A maioria dos jogos aqui tiram no FNAF E eu não conheço Pelo menos eu não... Sei lá Quem sabe vocês botem nos comentários Pra talvez eu jogar um dia Quem sabe? Não sei, não sei, não sei Vai, 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 né? Bom, e antes o link vai estar aqui na descrição Tá bom, deixa o like pro cara lá Deixa o like pra mim aqui Não se esqueça de dar uma olhada nesses dois vídeos Que estão aparecendo aqui agora De repente você deixou passar e não viu ainda Então veja, por favor Pra poder ajudar o Negão, tá bom? Dá uma olhada também no meu segundo canal Que também é de gameplay E eu tô fazendo esses slays Jogando jogos cômicos e tal De terror, enfim Só vai lá que você vai gostar para um garai Então é isso, vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu